saída lateral, e as crianças de 9, 10 anos, excepcionalmente hoje, permanecerão conosco aqui. Ouvindo também o texto que nós estudaremos esta noite, que o Isaac leu, apenas um versículo, o último versículo do livro de Juízes, Juízes 21, versículo 25, Juízes capítulo 21, versículo 25, deixa aberto em sua Bíblia esse texto, esse será o texto que estudaremos esta noite. Se você acompanha o jornal, se você acompanhou os últimos acontecimentos do ano, especialmente no começo do ano, na verdade, você provavelmente viu a crise que nós vivemos no Espírito Santo. Durante algumas semanas, a polícia militar entrou em greve, o que nós vimos ali é um verdadeiro anarquismo. O estado do Espírito Santo praticamente entrou em colapso durante alguns dias, as autoridades não sabiam mais o que fazer ali, porque realmente o cenário se tornou extremamente caótico. Você via pessoas invadindo lojas, roubando tudo o que podiam e o que não podiam também, invadindo com carros as portas para poder invadir aquele espaço sem resistência alguma, você via gangues andando pela cidade, você via mortes acontecendo no meio do dia, era realmente um cenário extremamente caótico, aquele que nós vimos no Espírito Santo durante algumas semanas. Em questão de alguns dias, o número de mortes chegou quase a 200, 200 pessoas morreram em questão de uma, duas semanas, num período de tempo muito curto ali, num espaço de tempo muito curto. Algo que talvez nós, nesse último século, nessa última década em especial, nós não víamos algo assim, a não ser em guerras, em cenários onde havia uma guerra instaurada ali. E, de fato, parecia que o caos do Espírito Santo era um cenário apocalíptico, era realmente um cenário de guerra. O comércio teve um prejuízo milionário. Muitas lojas tiveram que fechar as suas portas porque elas não tinham mais como recuperar o dinheiro que elas perderam durante esse período de caos ali do Espírito Santo. Até que, então, a polícia militar suspendeu a greve, a greve foi suspensa. Eles voltaram às ruas, o governo federal mandou reforços para lá e a situação ficou um pouco mais normal. Mas, certamente, ainda hoje, aquelas cidades que sofreram com isso, elas estão colhendo os frutos daquilo que foi, talvez, o exemplo mais vivo do anarquismo puro nos nossos dias. E, quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós vemos, em muitos sentidos, um quadro parecido com o Espírito Santo. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, para o retrato que o livro de Juízes pinta, nós vemos um Espírito Santo prolongado durante muitos e muitos e muitos anos. Se você quer saber qual o resultado de uma sociedade anarquista, se você quer saber o que aconteceria com o Espírito Santo caso a situação não mudasse, basta você olhar e ler atentamente o livro de Juízes. O livro de Juízes é uma parte extremamente tenebrosa da história bíblica. É uma parte extremamente pesada, carregada. É uma parte difícil de nós lermos, porque é uma parte muito repleta de cenas horríveis, cenas terríveis de um povo que acabaram de ser libertado da escravidão. Eles acabaram de sair do deserto, eles estavam entrando finalmente na terra que Deus havia prometido a eles. Então, nós vemos o relato de cenas terríveis, cenas horríveis, de violência, que no próprio relato bíblico acontecem pouquíssimas vezes. E quando acontecem, são perpetuados por pessoas pagãs que não conhecem a Deus. Mas o livro de Juízes mostra que quem realizou todas aquelas ações foi o povo de Deus. O povo de Deus que vivia de uma maneira anárquica, vivia ali como o texto diz, o texto que o Isaac leu, o texto que nós meditaremos hoje, vivia como se não houvesse rei em Israel. Nós não somos anarquistas. Aliás, espero que não. Espero que ninguém seja anarquista. Mas nós corremos um sério perigo. Nós, como crentes, nós corremos um sério risco de flertarmos com outro tipo de anarquismo. Ainda que nós não sejamos anarquistas no campo da ideologia política, ainda que nós não sejamos anarquistas no campo da filosofia, nós podemos flertar com um anarquismo muito pior do que esse. O anarquismo espiritual. Que, sem dúvida alguma, está também presente nas páginas de Juízes. Não se trata apenas de um anarquismo político ali. Muito mais do que isso, se trata, outro sim, de um anarquismo espiritual também. Eu quero falar um pouco a respeito disso nessa noite com os irmãos. Espiritualmente, nós podemos flertar com o anarquismo espiritual. Isso tem tudo a ver com os nossos dias, queridos. Hoje as pessoas não gostam de lideranças. Nós não gostamos muito da ideia de líderes hoje. Nós vemos essa ideia, esse conceito de liderança, sendo minada em várias esferas. Nas empresas, esse conceito tem sido minado. Cada vez mais a figura do líder é enfraquecida e substituída por um colaborador, por um coordenador, que não tem autoridade de líder. Nós vemos os pais, hoje em dia, não tendo mais autoridade sobre os próprios filhos. Aliás, quem tem autoridade agora são os filhos, não mais os pais. A figura de autoridade tem se dissolvido, tem se perdido dos nossos dias. Na própria igreja, nós não temos mais figuras de líderes fortes. As pessoas não respeitam mais o pastor, veem o pastor como um mero participante do culto. Como alguém que tem apenas mais uma opinião. E mais grave do que tudo isso, nós olhamos para Deus como alguém que é apenas uma voz, entre tantas outras. Que nada mais representa para nós de autoridade, de palavra final, de verdade. Então, nós temos vivido um anarquismo diluído, dissolvido na nossa sociedade. É um anarquismo discreto, mas que decorre de um anarquismo muito pior que um anarquismo espiritual. Nós não queremos que ninguém mande em nós. Nós queremos essa suposta independência completa. Nós queremos essa suposta liberdade completa. Isso é resultado, queridos, de uma geração, ou de um povo doente. Espiritualmente doente. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, e eu te desafio a essa semana, na sua devocional pessoal, você lê o livro de Juízes em sua casa, quando nós lemos o livro de Juízes como um todo, quando nós vemos toda a história narrada nessas páginas, nós percebemos que Israel está seriamente doente aqui. Aquele povo que saiu do Egito, que passou pelo deserto, e que finalmente estava entrando na terra prometida, que Deus havia dado para eles, é um povo extremamente doente. E essa doença, ela se espalha para todas as áreas da sociedade. Não é apenas algo que fica na sua mente, no seu coração, é algo que passa para as suas mãos, para as suas ações, para os seus pés, e nós vemos os relatos terríveis, as consequências terríveis disso. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós vemos também um anarquismo que mostra que a nossa sociedade está doente. Porque nós somos anarquistas espirituais. A nossa sociedade rebelou-se contra a ideia de obedecer a Deus. Rebelou-se contra a ideia de obedecer a ordem de Deus. Nós somos anarquistas espirituais. E o caos que nós estamos colhendo hoje, muito maior do que o caos que nós vivenciamos no estado do Espírito Santo, é fruto desse anarquismo. Então, olhando para Juízes, capítulo 21, versículo 25, quero que os irmãos me acompanhem, eu quero mostrar três consequências do anarquismo espiritual para vocês. Nós estudaremos brevemente, neste versículo apenas, esse versículo que fecha o livro de Juízes, nós estudaremos três consequências do anarquismo espiritual. E meu desafio é que nós avaliemos a nossa vida, não apenas olhando para a nossa sociedade, mas olhando para o nosso próprio coração. Porque nós, em algum grau, podemos sim estar vivendo como anarquistas espirituais. E as consequências disso são terríveis. Então, acompanhem comigo. A primeira consequência do anarquismo espiritual está logo no comecinho do versículo. O versículo começa assim. Naqueles dias. A primeira consequência do anarquismo espiritual é um cenário caótico. Quando nós olhamos essa expressão, naqueles dias, e o autor continua, não havia rei em Israel, toda vez que essa expressão aparece no livro de Juízes, ela está desenhando um cenário. Ou ela vem para justificar um cenário. Que nós estamos chamando aqui de um cenário caótico. O anarquismo espiritual, ele leva a isso. Um cenário caótico. O anarquismo como ideologia também leva a isso. Um cenário caótico. Se você gosta de séries, e você assiste The Walking Dead, você sabe o que é um cenário anarquista. É o caos completo. Aquilo que acontece. O Fernando está com uma camisa ali do The Walking Dead. O Fernando assiste The Walking Dead. É o caos completo. É uma anarquia completa. É um cenário caótico que se instala ali, naquele universo do The Walking Dead. E parece que o livro de Juízes não está muito longe disso. Esse cenário, marcado por essa expressão, naqueles dias não havia rei em Israel, essa expressão acontece quatro vezes no livro de Juízes. E são vezes que mostram para nós, são trechos que mostram para nós, o quão caótico era, de fato, aquele cenário. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Vamos ver rapidamente essas ocasiões em que esse texto é usado. O primeiro aparece em Juízes, capítulo 17. Veja Juízes 17, o versículo 6. Juízes 17, 6, aparece lá a expressão. Naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo. E se você olhar o título que tem na sua Bíblia, se você passar os olhos rapidamente aí, você vai ver que essa anarquia espiritual aqui, ela se reflete num culto a Deus. Os israelitas, eles adoravam a Deus da maneira que eles queriam. Porque naquele dia, ninguém mandava em Israel. Não havia rei em Israel. O levita, que é narrado aqui na frente, ele adora a Deus do jeito que ele quer. Mica, que é narrado aqui na sequência, ele adora a Deus do jeito que ele quer. Espiritualmente falando, Israel estava adorando a Deus da maneira que ele mesmo queria. O culto era ditado pelo seu próprio coração, por sua idolatria. E a partir do capítulo 17, então, essa expressão começa a ser recorrente. Mostrando como Israel estava se colocando em maus lençóis aqui. Mas não para no culto a Deus. O capítulo 18, versículo 1, nós vemos de novo essa expressão. Veja lá. Juízes 18, 1. Naqueles dias, não havia rei em Israel. E a tribo de Dan procurava lugar para se estabelecer, pois ainda não havia recebido a sua herança entre as tribos de Israel. Se você olhar o começo do livro de Juízes, você perceberá que todas as tribos deveriam tomar as suas partes na terra prometida. Mas eles não cumprem isso como deveriam. Eles não obedecem a Deus como eles deveriam. E então as tribos começam a ter problemas. Ao invés de expulsarem os povos pagãos, eles começam a fazer acordos com esses povos, não expulsando-os. E por isso os israelitas começam a sofrer, as tribos começam a sofrer repressões ali, conflitos ali, que vai se perpetuar por todo o livro de Juízes. Então aqui nós vemos uma rebeldia contra a ordem de Deus, especificamente da tribo de Dan, que não havia conquistado o território que eles deveriam ter conquistado lá no começo do livro. Por quê? Naqueles dias, não havia rei em Israel. E cada um fazia o que queria. Nós vemos essa expressão também no capítulo 19. capítulo 19, versículo 1. Naqueles dias, quando não havia rei em Israel, um levita que morava em uma parte afastada da região montanhosa de Efraim tomou para si uma concubina de Belém, de Judá. E a sequência dessa história talvez seja a parte mais tenebrosa do livro de Juízes. Os últimos capítulos de Juízes são certamente os piores. Todos os autores de thrillers, de filmes de terror, têm que se curvar diante da história real que é registrada aqui nesses últimos capítulos de Juízes. A partir do capítulo 19, nós temos a narração, a narrativa, de um estupro coletivo, de um esquartejamento. É muito pesada a cena que é narrada aqui, a cena que é descrita aqui, e realmente mostra como o povo de Israel estava entregue às suas próprias paixões. Esse homem que esquarteja a sua esposa, ele a trata como um objeto. Isso mostra como o valor dado à mulher, como o papel da mulher na sociedade é um bom termômetro da nossa saúde espiritual. Quando nós olhamos para uma sociedade onde a mulher é tratada como objeto, esperem, porque a sociedade está com um tumor maligno em crescimento constante. Em crescimento constante. E no final do livro de Juízes nós percebemos o ápice disso. Veja, por exemplo, no capítulo 19 ainda, olha o versículo 22, olha o que acontece, preste atenção nas palavras que o autor de Juízes usa aqui para descrever esse episódio tão tenebroso. Enquanto eles se divertiam, homens depravados da cidade cercaram a casa, bateram a porta e disseram ao homem idoso, dono da casa, traze aqui para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos intimamente. Esses homens, eles queriam estuprar aquele homem que estava na casa daquele senhor. Isso já aconteceu outras vezes na história bíblica. Mas nós estamos falando aqui do povo de Deus. Isso estava acontecendo no meio do povo de Deus. E a outra vez que isso aconteceu, acompanhem comigo em Gênesis, capítulo 19, vejam as semelhanças entre essas narrativas. Gênesis 19. Veja o versículo 5. Eles chamaram Ló e perguntaram-lhe, onde estão os homens que entraram essa noite em tua casa? Traze-os aqui fora para nós, para que o conheçamos intimamente. Ou seja, o povo de Deus havia se tornado tão depravado quanto os pagãos. O povo de Deus havia descido num nível tão baixo na sua anarquia espiritual, que nem mesmo Sodoma e Gomorra se diferenciavam deles. É uma semelhança indescritível essa. Ai, queridos, isso é o que acontece conosco todas as vezes em que nós vivemos uma anarquia espiritual. Se você quer saber o seu potencial para o mal, se você quer saber o seu potencial para o pecado, se você quer saber o seu potencial para viver uma vida longe de Deus, basta você olhar para aqueles que vivem longe de Deus. Basta você olhar para eles. São retratos vivos do nosso potencial para o mal. No seu coração existe a semente para toda a maldade. Muitas vezes nós olhamos para episódios da nossa história recente, nós falamos, nossa, eu jamais faria uma coisa dessa. Nós olhamos para o caso do Espírito Santo, que aconteceu lá, e nós falamos, nossa, mas eu jamais roubaria algo, mesmo que não houvesse polícia militar fazendo a guarda como deveria. Isso, queridos, é esquecermos que nós podemos sim viver uma anarquia espiritual. Nós podemos, em alguns momentos da nossa vida, ter lapsos e esquecer que nós respondemos a Deus. E essa independência certamente nos levará a atos piores, ou no mínimo iguais, àqueles cometidos no Espírito Santo. Nós não podemos menosprezar essa semelhança, queridos. Nós precisamos sempre lembrar disso. Se você quer saber o resultado de uma vida anárquica espiritualmente, olhe para o livro de Juízes. E mais, olhe para aqueles que não temem a Deus. Eles serão um retrato do que será a sua vida, em vários aspectos, no tempo presente. A desgraça que chega, o sofrimento, a dor, a culpa, o afastamento de irmãos queridos, enfim. Tudo isso vem por conta dessas semelhanças. Assim como o povo de Deus se assemelhou a Sodoma e Gomorra e o juízo veio sobre eles. E a quarta vez que aparece essa expressão é o versículo que nós estamos estudando. O último versículo do livro de Juízes. Que realmente faz com que o livro termine em um tom trágico. O livro termina em um tom muito pesado. O livro termina mostrando que Israel não tinha jeito. que Israel estava perdido em sua anarquia espiritual. E o livro termina com uma guerra civil. Onde uma das tribos é praticamente exterminada. Agora aposto que os irmãos estão com saudade de eu pregar em 1 João. Falava de amor, era mais legal, não é? Mas nós precisamos lembrar, queridos, que a Bíblia trata desse binômio. Ela mostra a consequência do pecado, mas, pela graça de Deus, ela mostra o amor de Deus também. Ela mostra que a consequência do nosso pecado, ela traz juízo presente agora. Ela traz disciplina agora, consequências presentes do nosso pecado. Mas, por outro lado, mesmo em narrativas como o livro de Juízes, nós percebemos o amor, a misericórdia e a graça de Deus se mostrando ali. Vejam Juízes capítulo 2. Abram rapidamente comigo. Juízes capítulo 2. É possível, mesmo em meio a esse cenário tão tenebroso, mesmo em meio a esse cenário tão carregado, nós podemos, sim, ver vislumbres da graça e da misericórdia de Deus ali. Que são vislumbres que aparecem em nossa vida também. Vejam Juízes capítulo 2, onde nós vemos um ciclo que se repete ao longo do livro de Juízes inteiro. Um ciclo que pode ser definido em três etapas. O professor Carlos Oswaldo Pinto, mentor do pastor Marcos Granconato, ele resumiu esse ciclo de Juízes em três Ds. Em primeiro lugar, o povo se desvia de Deus. Como resultado disso, Deus envia a disciplina. Mas o povo clama a Deus e então Deus envia o desafogo. Ou seja, Deus resgata o seu povo por meio de um juiz. Por isso o nome do livro é Juízes. São os juízes, homens que Deus levanta ao longo da história para libertar Israel. E esse ciclo, desvio, disciplina, desafogo, desvio, disciplina, desafogo, aparece registrado aqui para nós no capítulo 2, no verso 18. Veja. Quando o Senhor levantava o juiz, ficava ao lado dele e livrava os israelitas das mãos dos seus inimigos durante toda a vida daquele juiz. O Senhor tinha compaixão deles em razão do seu gemido por causa dos que o oprimiam e afligiam. Mas depois da morte do juiz, voltavam atrás e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, cultuando-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas, nem sua obstinação. E esse ciclo se repete constantemente ao longo do livro de Juízes. Mas há um porém aqui. A cada vez que esse ciclo se repete, o funil se torna mais fino. A cada vez que esse ciclo se repete, os problemas pioram para Israel. A cada vez que esse ciclo se repete, aparece que a misericórdia de Deus vai diminuindo para com o povo. A cada vez que esse ciclo se repete, o povo se enfia cada vez mais na lama. De maneira que você pode ver uma crescente no livro de Juízes. Você começa com uma inversão de papéis. Você começa com Débora e Baraque. Leiam durante a semana o livro de Juízes e vocês verão uma inversão de papéis. Débora, uma mulher, coordenando militarmente o povo para libertá-lo junto com Baraque. Depois você tem Jefté, um juiz que oferece a própria filha como holocausto. Fazendo um voto precipitado, ele sacrifica a própria filha. Algo tipicamente pagão. Algo que assustaria até mesmo os pagãos. Mas Jefté, ali do meio de Israel, faz uma coisa dessa. Porque esse ciclo vai piorando cada vez mais. Você tem sanção, que representando o próprio Israel, morre cego pelas consequências do pecado. Israel estava cego pelo pecado. Esse cenário caótico havia cegado Israel de tal maneira que sanção é a representação viva do próprio povo. Ele morre cego pelo seu próprio pecado. Sanção vivia olhando, se guiando pelos seus olhos, mas no final da sua vida ele morreu cego. Esse ciclo todo vai se tornando cada vez pior. Você tem depois, como nós falamos, o estupro coletivo, o esquartejamento da moça, e por fim nós temos uma guerra civil que acaba com uma das tribos de Israel, praticamente. Cada vez mais esse ciclo vai afunilando. Isso nos lembra, queridos, que Deus, sim, Ele é misericordioso. Nós somos gratos a Deus por isso. Deus é gracioso. Mas nós não podemos esquecer, nunca, que o pecado traz consequências. E muitas vezes, quando nós vivemos em pecado e nós não nos arrependemos, quando nós vivemos como se não houvesse ninguém acima de nós, quando nós vivemos em uma anarquia espiritual, muitas vezes Deus, em sua misericórdia, Ele não para as consequências do nosso pecado. Ele permite que as consequências cheguem até nós. Nós precisamos lembrar disso. Nós não podemos olhar para Deus como um grande Papai Noel. Não, Deus não é assim. Deus, Ele aplica misericórdia, graça a nós, e nós louvamos a Deus por isso. Mas quando nós subestimamos a ira de Deus, a justiça de Deus, e vivemos como anarquistas espirituais, nem sempre Deus aplica essa misericórdia como Ele faz ou em outros casos. E o livro de Juízes mostra isso para nós. E esse é o cenário caótico do livro de Juízes. É um cenário sem precedentes. Na história do próprio Israel, mesmo com o reino dividido, é difícil nós vermos um relato tão pesado como esse, especialmente dos últimos capítulos do livro de Juízes. Mas, queridos, isso mostra para nós que o anarquismo espiritual, que a anarquia espiritual é mortal. Mortal em todos os sentidos. Eu disse no começo que nós não somos anarquistas no sentido ideológico. Eu espero que ninguém seja realmente. Mas existe um perigo muito sério de nós, em algum momento da nossa vida espiritual, nós menosprezarmos esse perigo iminente da anarquia espiritual. E nós vemos, na história recente, que o anarquismo, até mesmo em termos ideológicos, é mortal também. As filosofias de esquerda, em sua grande maioria, as filosofias de esquerda radicais, elas têm grande simpatia pelo anarquismo. Aliás, em algum momento da história da aplicação desses sistemas, o anarquismo está embutido de um jeito ou de outro. Seja espiritualmente negando a ideia de Deus, ou seja negando a ideia de autoridade sobre as pessoas. Ideologicamente falando. E nós percebemos isso de maneira muito clara ao longo da história. Nós percebemos isso na Revolução Cubana, com Che Guevara, onde muitas pessoas morreram supostamente libertadas ali por aquele momento de grande vigor, por aquele momento de grande independência, onde nós fazemos as nossas próprias regras e nós estamos tomando a história em nossas próprias mãos. Nós vemos isso acontecendo na Revolução Cultural na China, com Mao Tse Tung também, onde negando a existência de Deus, eles queimaram muitas Bíblias, todas as Bíblias que eles podiam, eles queimaram, falando que não existe ninguém que mande em nós, nós somos independentes, nós fazemos o que nós queremos, o nosso sistema é o nosso próprio sistema. E nós temos o próprio exemplo de Stalin na União Soviética, matando milhares, milhões de pessoas, supostamente com o discurso de liberdade, de verdadeira liberdade, que é nada mais, nada menos do que o mote do Livro de Juízes. Naquele tempo, não havia rei em Israel e cada um fazia o que era certo a seus próprios olhos. São pequenas ilustrações que nós temos. É claro, o problema desses sistemas é muito além disso, é muito maior que isso. Mas esse flerte que essas ideologias têm com o anarquismo, esse pequeno flerte, mostra para nós como o anarquismo é mortal. e nós não podemos ignorar isso para as nossas vidas, queridos. Não se trata de uma ideologia política, se trata da nossa vida espiritual. Na semana passada, quando nós falávamos de Nadab e Abiú, nós estudamos o texto de Levítico, nós vimos um pouco disso. Nós vimos que Deus disciplina o seu povo quando ele não é reverente, quando ele não teme a Deus. Deus disciplina o seu povo. Nós vemos isso na história daqueles levitas. Nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 11. Abra comigo, 1 Coríntios capítulo 11. Nós vemos aqui uma igreja vivendo uma pequena anarquia espiritual e quais foram as consequências disso para aquela igreja. Nós não podemos brincar com isso. Esse cenário caótico pode se instaurar aqui, em nossa igreja, se nós nos esquecermos que nós respondemos a Deus. Nós não vivemos uma anarquia. Deus é o nosso rei. Veja, 1 Coríntios 11, versículo 28. Examine, pois, o homem a si mesmo e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Aqueles irmãos de Coríntios, eles estavam vivendo como anarquistas espirituais. Eles viviam os dons como eles queriam viver os dons. O culto deles era marcado da maneira que eles achavam que era certo. A vida de comunhão era marcada por aquilo que eles achavam que era certo. E então nós vemos as consequências disso. Morte, disciplina de Deus. Viver uma anarquia espiritual é correr risco de vida. E o livro de Juízes mostra isso para nós de maneira muito clara, de maneira muito cristalina. E essa é a primeira consequência do anarquismo espiritual. Um cenário caótico. Mas, hoje comigo, para Juízes 21 e 25, vamos ver agora a segunda consequência do anarquismo espiritual. de nós vivermos como se não respondêssemos a ninguém. De nós vivêssemos como se não respondêssemos a um Deus no céu. A segunda consequência diz respeito a um vácuo de autoridade. Se, por um lado, nós temos um cenário caótico, na sequência, nós temos um vácuo de autoridade. Veja a sequência. O texto diz, naqueles dias, nós já vimos como eram esses dias, quão terríveis eram esses dias, naqueles dias não havia rei em Israel. Provavelmente, os irmãos já viram aqueles filmes em que você tem jovens universitários e esse jovem mora em uma grande casa. E os pais desse jovem saem numa noite. O que acontece com a casa? Caos. Essa é a palavra. O que acontece com aquela casa? Caos. Ou vocês já viram aquele ditado, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Se não tem ninguém para supervisionar o povo, o que acontece? Caos. Nós vimos isso, uma miniatura disso, no Espírito Santo. Esse é o vácuo de autoridade que nós temos aqui, representado nesse versículo. E olhando para a história de Israel, nós vemos que sempre existiram líderes ali. Deus estava conduzindo o povo por meio de Moisés. E depois que Moisés, como sacerdote do povo, como quem lidera o povo, como quem fala diante de Deus sobre o povo, como quem transmite as mensagens de Deus para o povo, depois que Moisés morre, esta função, ela começa a ser dividida entre o povo. Josué assume a liderança militar de Israel. Aí ele parte em busca da conquista ali da terra prometida. Mas nós vemos que pouco a pouco, essa liderança, ela vai sendo enfraquecida. Não se trata mais de uma liderança tão forte como Moisés, tão unificada como Moisés, mas agora é uma liderança que vai se dissolvendo pouco a pouco. E durante todo o tempo da vida de Josué, o povo havia sido fiel. Veja o capítulo 2 de Juízes. Veja lá, Juízes 2, 7. O povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Então Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de cento e dez anos. Veja o versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor nem o que ele havia feito por Israel. Depois da morte de Josué, as coisas começam a ficar piores. Você vê essa figura do líder enfraquecido e você fala, mas por quê? Por que Deus, que tinha uma figura tão forte de liderança em Moisés, enfraquece essa figura em Josué? E por que agora, depois da morte de Josué, nós temos líderes mais dissolvidos ainda, mais espaçados ainda? Por quê? Porque, queridos, Deus era o rei de Israel. É isso que o povo não havia entendido. Quando nós olhamos para este versículo que nós estamos estudando, e nós vemos o autor de Juízes falando que não havia rei em Israel, você deve se questionar, de fato, não havia rei em Israel? E a resposta é, havia rei em Israel? Sim. Só que o povo não reconhecia que era o próprio Deus que liderava Israel. O povo não reconhecia isso. Vejam Juízes capítulo 8. Vejam como isso é claro. Juízes 8. Quando o povo quer aclamar Gideão rei, vejam o que ele diz. O próprio Gideão fala isso. Juízes 8, 23. Porém, Gideão lhes respondeu, Nem eu nem meu filho reinaremos sobre vós, mas o Senhor reinará sobre vós. Havia sim rei em Israel naqueles dias. Só que o povo não reconhecia isso. O povo esperava uma figura humana ali. O povo esperava alguém que eles pudessem ver com seus olhos. Esperava alguém que eles pudessem reverenciar ali visualmente. Mas eles se esqueceram que Deus, o plano de Deus era que ele sempre fosse o rei de Israel. Sempre fosse. E o povo não viveu isso. Por isso nós temos um vácuo de autoridade. E, queridos, o ateísmo nada mais é do que isso. Se você quer saber o que é, se você quer definir o ateísmo de uma maneira muito curta, de uma maneira muito breve, é isso. É um vácuo de autoridade. O Salmo 14 fala para nós que o insensato diz no seu coração que não há Deus. E o que ele faz na sequência? Ele se corrompe. Por quê? Por que o insensato precisa falar que Deus não existe? Por que razão? Porque ele não pode ter nenhum juiz sobre si. Ele precisa viver uma vida de anarquismo espiritual. Ele não pode ter ninguém mandando em si, falando o que é certo e o que é errado. E por isso ele fala que ele é ateu. Por isso ele se declara ateu. Porque ele diz, veja só, eu não tenho ninguém que mande em mim. Eu não tenho nenhuma lei sobre mim. Eu faço as minhas próprias leis. Ele adota o mote de juízes. Ele diz, na minha vida, não há rei. Eu faço aquilo que me parece melhor. O Salmo 14 deixa isso claro para nós. A falta de um líder visível para o povo é o que levava a esse pecado tão severo. Mas nós não somos ateus. Pelo menos eu espero que não. Nós não somos ateus. E nós reconhecemos Deus como nosso rei. Nós sabemos que ele é nosso senhor e salvador. Nós sabemos disso. Mas como eu disse, nós podemos flertar com o anarquismo espiritual. E assim como em Israel, muitas vezes, nós podemos olhar para circunstâncias onde nós não temos um rei visível diante de nós e nós podemos viver como se não houvesse rei. Porque nós não estamos vendo nenhuma autoridade em nossa vida ali naquele momento. Nós vivemos como se não houvesse rei. Talvez seja conhecendo o coração, nosso coração pecaminoso, que o apóstolo Paulo tenha dado uma instrução sobre isso em Efésios, capítulo 6. Abra lá comigo rapidamente. Efésios, capítulo 6. Quando nós estamos sozinhos, nós precisamos lembrar que nós, mesmo que não tenhamos um rei visível aqui, nós temos sim um rei. E esse rei é Deus. E vejam o que Paulo fala em Efésios, capítulo 6, versículo 5, quando ele fala a respeito do trato dos senhores com os servos. Vejam o que ele diz. Efésios 6, 5. Vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo, não servindo só quando observados, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Como você age quando você não está sendo observado? A sua fidelidade, a sua santidade a Deus, se mostra nesses momentos. A sua santidade não se mostra somente quando você está diante dos outros. A nossa santidade não se mostra somente em ambientes públicos, não. A nossa verdadeira santidade, o cerne da nossa santidade, ele é colocado à prova, ele é testado, ele é comprovado quando nós estamos sozinhos. Quando você está em frente ao seu computador, você age como se não houvesse rei em Israel? Quando você está sozinho no seu trabalho, quando o seu chefe não está olhando, você realmente trabalha a fim de valorizar o dinheiro que o seu chefe está pagando para você? Ou você age como se não houvesse rei em Israel? Você fica gastando horas e horas vendo notícias, jogando Clash Royale, Farm View, no qual é o rei em Israel? Como você age quando você está sozinho? Quando ninguém te observa no seu quarto, no seu trabalho, na sua vida devocional, na sua casa, os outros vêm você fazendo a sua devocional ali pessoal, lendo a Bíblia, mas você está realmente meditando naquilo? Você está realmente tendo um tempo a sós com Deus ali? Ou você está lendo aquilo como se não houvesse rei em Israel? Como você age quando você está sozinho? O povo não tinha um líder visível ali. Moisés havia morrido, Josué havia morrido, os juízes apareciam vez ou outra, e por isso eles agiam como se não houvesse rei, mas havia rei. E esse rei era o próprio Deus. E nós precisamos lembrar dessas verdades, queridos, porque senão nós viveremos também num vácuo de autoridade. Essa é a segunda consequência do anarquismo espiritual. A primeira diz respeito a um cenário caótico. A segunda consequência é um vácuo de autoridade. E, por fim, a última consequência, que talvez seja a consequência que seja mais gritante nos nossos dias, e que realmente comprova que nós vivemos no anarquismo espiritual da nossa sociedade, é o relativismo moral. Um cenário caótico, um vácuo de autoridade, e um relativismo moral. O texto termina falando assim, Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Nós vivemos tempos assim, não é verdade? As pessoas fazem o que parece certo para elas. Eu faço aquilo que me agrada, aquilo que me traz felicidade, aquilo que me parece certo. E talvez hoje, queridos, a nossa geração, o momento histórico em que nós estamos, é o momento em que nós estamos colhendo as sementes que algumas gerações atrás plantaram, baseadas nesse mote aqui, baseadas nesse relativismo moral. Nós vivemos a era do rock, algumas décadas atrás. E o mote do rock era liberdade, independência, não as instituições. Vamos viver como se não houvesse amanhã. Vamos viver o hoje, não as autoridades. Vamos aproveitar a vida ao máximo. Nós vivemos o Woodstock, onde você tinha jovens vivendo de maneira promíscua, porque eles não tinham regras, eles não tinham nada. Eles viviam como se não houvesse rei, e eles faziam o que parecia certo para eles. E nós colhemos as consequências disso hoje. Hoje nós ouvimos as pessoas falando para nós seguirmos o nosso coração. Isso nada mais é do que uma releitura do que Juízes fala. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Queridos, notem que não existe nada novo debaixo do sol. As ideias que Satanás sussurra aos nossos ouvidos e as ideias que brotam no nosso coração sempre existiram aqui, na história do homem. Sempre. O que Juízes experimentou naquele período, o que Israel experimentou naquele período, é o que nós experimentamos hoje. Siga o seu coração. É igual. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Ou, talvez, algo maior em nossos dias ainda, por conta dos movimentos feministas que nós temos visto. Meu corpo, minhas regras. Quem determina o que eu faço com o meu corpo sou eu mesmo. Meu corpo, minhas regras. Se eu vou abortar, se eu não vou abortar, eu vou fazer o que eu quiser com o meu corpo porque não existe rei na minha vida. Ninguém manda na minha vida. Não existe lei acima de mim. Deus não manda. Deus está em outra esfera que não na minha vida. Se Ele existe, Ele não está na minha vida. Tudo isso, queridos, é fruto de um relativismo moral que foi plantado lá atrás, em uma sociedade que se esqueceu de Deus. E uma sociedade que começou olhando para Deus como mais uma voz no meio de muitas. E que, ao longo das décadas, se tornou uma geração, uma sociedade que ignorou completamente a voz de Deus. Tudo isso que nós vivemos hoje, esse relativismo moral, é fruto disso. E como nós olhamos para isso, então? Como eu disse para os irmãos, eventualmente, Deus, Ele traz disciplina presente, não apenas para o seu povo, mas Ele já traz uma amostra do seu próprio juízo para os descrentes também. E o apóstolo Paulo percebeu isso em Romanos capítulo 1. Abra lá rapidamente comigo. Romanos capítulo 1. Nós vemos uma geração que vive um cenário caótico, nós vivemos um cenário caótico, nós vivemos em um vácuo de autoridade, e nós vivemos um relativismo moral. Por quê? Veja Romanos 1,18. Veja comigo a leitura, o que Paulo fala aqui nessa leitura. Pois a ira de Deus se revela do homem contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus os manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Vejam, isso aqui é uma anarquia espiritual. Não existe Deus na minha vida. Eu rejeito qualquer ideia de Deus na minha vida. Veja o versículo 22 agora. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem incorruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Versículo 24. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Queridos, o cenário que nós vemos hoje, o cenário caótico que nós vemos hoje, é uma pequena amostra do juízo de Deus sobre o pecado. Se nós vemos hoje o número de homossexuais crescendo vertiginosamente, se nós vemos hoje as lutas pelas causas LGBT, feministas, crescendo assustadoramente, é porque Deus disse, vocês querem isso? Ok. Então, eu estou entregando vocês ao que vocês pediram. exatamente como aconteceu no livro de Juízes. Vocês querem viver como se não houvesse rei? Ok. Então, sofram as consequências de viver como se não houvesse rei em Israel. Deus, como castigo, entrega o homem aos seus próprios desejos. Isso deve servir de alerta para nós, queridos. Porque Deus, como disciplina para nós, Ele pode nos entregar aos nossos próprios desejos também. O pastor Augusto Nicodemos, comentando sobre isso, ele disse assim, O maior castigo que Deus dá ao ser humano é dizer-lhe Seja feita a tua vontade. Esse é o maior castigo. Você pensa que o maior castigo de Deus é Ele te tirar alguma coisa ou Ele não te dar alguma coisa? Não. O pior castigo de Deus é Ele falar Ok, você quer isso? Então, ok, vá lá. Você vai ter tudo que você quer agora. Esse é o pior castigo de Deus, a pior disciplina que Deus pode dar ao homem quando Ele entrega ao homem aos seus próprios desejos. E o cenário que nós vemos hoje não é nada mais do que isso, queridos. Um cenário onde Deus entregou o homem aos seus próprios desejos. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu comia bastante. Ainda não mudou muito, na verdade. Na verdade, quando eu era menor, a minha mãe me dava biotônico fontoura, só que fez um efeito retardado. E depois de alguns anos que foi fazer efeito. E eu me lembro certa vez que eu estava com muita vontade de comer pizza. Sabe aquelas pizzas? Eu gosto muito de pizza. Eu tenho vontade de comer pizza. E como toda criança, a criança fala que ela está com uma fome enorme, e ela come uma rodela de calabresa e fala que pronto, está satisfeita. E eu me lembro que a minha avó fez uma rodada de pizzas generosa para mim. E quando eu sentei na mesa, eu disse, agora eu não quero mais. A minha avó olhou para mim e disse, como assim? Você me encheu a paciência o dia inteiro para ter pizza. Eu fiz pizza, comprei as pizzas, assei as pizzas, e você não vai comer as pizzas? Que história é essa? Você vai comer agora. Não, não quero, não quero, não. Você não queria comer pizzas? Agora você vai comer. E curiosamente esse relato me lembra um pouco o relato de Números que fala que as codornas que Israel pedia saíram pelo nariz. Porque eu comi tanta pizza naquele dia, que acho que pizza saia pelo meu nariz de tanta pizza que eu comi ali. Foi uma maneira da minha avó me disciplinar, mostrando que o pior castigo que ela poderia dar era realmente me ofertar aquilo que eu havia pedido. E nós vemos, como eu brinquei, num relato de Números 11, queridos, que a insatisfação de Israel, Deus estava enviando o Maná, e Israel falava, não, nós não queremos isso, era melhor ter ficado no Egito, lá a gente tinha carne, pelo menos. E Deus falava, vocês querem carne? Ok. Então eu vou dar carne para vocês. Mas vocês vão comer tanta carne, mas tanta carne, mas tanta carne, que vai sair pelo nariz de vocês. Vocês não vão aguentar comer tanta carne. E isso, de fato, mostra que o pior castigo que Deus pode dar para nós é fazer a nossa vontade. E qual é o antídoto para isso, queridos? Olhando para Números 11, olhando para esse relativismo moral, olhando para esse castigo que Deus pode nos dar de realmente nos dar aquilo que nós pedimos, qual é o antídoto para isso? Um dos antídotos é a gratidão. Israel não era grato a Deus pelo que Deus estava fazendo. Israel havia se esquecido, aquela geração que se levantou em juízes se esqueceu do que Deus havia feito por eles no deserto. Se esqueceu. E a gratidão se apagou do seu coração. Se eles tivessem cultivado a gratidão a Deus, certamente aquele cenário não teria chegado ao caos que chegou. Se nós queremos viver uma vida submissa a Deus, sujeita a Deus, uma vida que não é uma vida anarquista espiritualmente, se nós não queremos viver o anarquismo espiritual, o primeiro antídoto é nós sermos gratos a Deus pelo que Ele nos dá. Estarmos sujeitos àquilo que Ele nos dá. Muitas vezes, queridos, nós ouvimos histórias, várias histórias, de pessoas que queriam muito, crentes que queriam muito ter um relacionamento com o incrédulo. Queriam muito ter aquilo. Porque falavam, não, não é possível que Deus não quer a minha felicidade. Eu amo aquela pessoa, não é possível, Deus quer isso, eu quero muito aquilo. E a pessoa se empenha a plena força, plenos pulmões para conseguir aquilo. E qual é a disciplina de Deus para aquela pessoa? Você quer ficar com aquela pessoa? Você quer esse relacionamento? Ok. Aqui está esse relacionamento. E nós vemos depois a tristeza, a dor que advém disso. Nós vemos muitas vezes as pessoas buscando carreiras promissoras e sacrificando muitas coisas no altar da carreira promissora, sacrificando a sua própria vida espiritual nesse altar. E Deus fala, você quer isso? Você não está satisfeito com o que eu te dou? Ok. Então você vai ter isso agora. Você vai ter a carreira que você tanto deseja. E famílias são destruídas por causa disso. Vidas são destruídas por causa disso. A saúde das pessoas é destruída por causa disso. Porque no seio da ingratidão está um sentimento anarquista. No seio da ingratidão está ali no fundo. No fundo da fotografia existe a ideia de que nós não temos um rei. Eu vivo a vida do jeito que eu quero. E aquilo que eu acho que é melhor para mim é o que deve ser. E Deus fala muitas vezes, ok. Então agora eu vou dar o que você quer. E nós vemos isso acontecendo no livro de Juízes. Queridos, nós precisamos estudar essas coisas. Nós precisamos olhar para esse relato. Porque os dias em que nós vivemos são dias assim. São dias de um cenário caótico. São dias de um vácuo de autoridade. E são dias de um relativismo moral intenso. Nós precisamos nos preparar para responder a tudo isso e mais. Nós precisamos nos defender pessoalmente contra isso. Cultivando a gratidão a Deus. Cultivando a submissão. Lembrando que nós nunca estamos livres da autoridade de Deus. Nunca. Deus é o nosso rei a todo momento, em toda circunstância. E com isso em mente, queridos, nós precisamos não proteger apenas a nossa vida. Mas proteger também a nossa igreja. Porque uma igreja pode viver uma anarquia espiritual. E as consequências disso nós vemos no meio evangélico hoje. Que Deus nos proteja. Que Deus nos ajude. E que nós possamos fugir do perigo da anarquia espiritual. Vamos orar. Senhor, obrigado porque, mesmo nessas páginas tão sombrias, da tua palavra, livro de juízes, nós podemos ver a sua misericórdia em gravar, pai, essas palavras, para que hoje nós possamos estar alertas. Para que hoje nós possamos lembrar que o pecado traz consequências terríveis, pai. Certamente nós somos gratos, porque o Senhor já nos livrou da maior consequência do pecado, que é o distanciamento eterno do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Mas nós pedimos que o Senhor nos mantenha atentos, vigilantes. Para que nós não vivamos, pai, como anarquistas espirituais. Que nós sempre nos lembremos, pai, que o Senhor é o nosso rei. Que quando outras pessoas não estão olhando para nós, o Senhor está olhando para nós. Em todos os lugares, em todos os momentos, pai. Ajuda-nos, por favor, a abandonar em qualquer área da nossa vida a mínima afinidade, pai, com o mote do livro de juízes. Que nós possamos sempre lembrar que o Senhor é o nosso rei. E que isso encha, pai, o nosso coração de confiança. Para que nós possamos enfrentar o mundo que vive um cenário tão caótico, pai. Por conta desse vácuo de autoridade que rejeitou o Senhor como rei. E que também vive um relativismo moral tão intenso. Que nós sejamos, pai, a verdade, a luz da verdade em meio a esse cenário tão conturbado dos nossos dias. Capacita-nos a isso, por favor. Protege-nos, pai. Protege-nos como igreja. Protege-nos como crentes, por favor. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.